Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Dá uma olhada nessa mesa pessoal, são várias armas aqui famosas no Counter Strike e eu vou apresentar aqui pra vocês hoje, só que de um jeito diferente que tem no Brasil. Mas só lembrar no YouTube que eu estou em um local seguro, é um ambiente controlado e essas armas estão todas frias, não tem munição aqui, viu? É só pra apresentação mesmo. E eu estou fazendo esse vídeo em parceria com o Alvo Perfeito. Segue lá o canal do YouTube deles que eu fiz vários vídeos que eu vou soltar aqui e outros exclusivos lá pro canal deles. Então corre lá no YouTube deles. Vamos falar um pouquinho delas, não dentro de jogo, né? O pessoal aí que gosta do Counter Strike ou que nunca ouviu falar, eu vou falar justamente aqui o tipo de uso delas. Apresentar essas armas de modo bem simples e qual seria a função hoje, né? Lembrando que o brasileiro ele pode ter todas elas e infelizmente não são minhas, viu? Me emprestaram esse acervo aqui pra poder gravar. Também não está completo, né? Falta muita coisa aí do jogo. Mas acredito que as mais legais estão aqui. Pessoal, vou começar mostrando aqui a peça mais bonita da mesa, pelo menos ao meu gosto, né? A K47. É o calibre dela, é o 7.62x39. Sim, essa aqui é nesse calibre. Pessoal, é um rifle semi-automático. Aqui no Brasil só se aceita versões semi-automáticas, né? Capacidade 30, mais um na câmara. É um rifle com um poder de fogo muito bom, né? Esse 7.62x39 é um baita calibre. E vamos falar agora a realidade do Brasil. Está vindo aí, a Kalashnikov russa está trazendo, deve estar chegando aí provavelmente fim do ano ou início do ano que vem, aos lotes das Saigas, né? Que é basicamente essas aqui, com coroa em polímero. Mas eu acredito que muito brasileiro terá acesso, em teoria, virá abaixo dos 20 pila. É salgado, é. Mas é uma arma que eu vejo mais para uso de coleção. Uso esportivo só se você for muito empolgado e mesmo assim não tão competitivo. É uma arma, assim, pesada, que não dá para melhorar muita coisa em esporte, dependendo da categoria, muda muita coisa. As miras dela aqui dá para ver, não tem muito o que colocar aqui, né? Eu estou pensando nas palavras aqui porque essa plataforma aqui no YouTube é complicada. Mas enfim, mas não deixa de ser uma arma linda, né? Para uso defensivo, pessoal, ela é um calibre restrito, ou seja, você tem que secar aqui para ter acesso a esse calibre. Porém, tem algumas complicações jurídicas e tudo. Eu recomendaria calibre permitido para a sua defesa. Mas enfim, é um baita de um calibre. Para uso, é contra o Java Porco. Para manejo, excelente. Excelente, é muita capacidade, calibre forte, é uma arma precisa. Então eu acho bem interessante, sim, para esse tipo de uso. Eu acredito que aqui no Brasil será mais para colecionismo e controle do Java Porco. Mas enfim, é uma arma que lá no Counter Strike a galera usa ali, é uma das mais divertidas ali, é uma das mais eficientes dentro do jogo. E muito comum também, o pessoal já fazer o casamento aqui da AK-47 com uma Glock. No jogo, eles chamam ela de Glock 18, mas aquilo lá não é uma Glock 18 não, ela é uma Glock muito estranha. E aqui, pessoal, temos uma Glock full size, que seria mais ou menos o que é a Glock 18. E a Glock 18, pessoal, aqui no Brasil não tem, né? Por causa do regime de funcionamento dela, regime de tiro dela, a legislação não permite. Mas as semi-automáticas, como uma dessa aqui, pode sim, viu, pessoal? Inclusive é bem comum, a Glock está ficando muito popular aqui no Brasil. Apesar de não ser das mais em conta, ali na casa uns 12 pila, né? É salgado. Mas, poxa, é uma arma fantástica, extremamente confiável. Ótima para defesa, ótima para esporte. Cara, Glock é um sistema muito simples, muito confiável, muita qualidade. Eu gosto bastante, tem porrada de vídeo aí de Glock no canal. Mas, enfim, no jogo, pessoal, vocês já perceberam o tanque que ela é fraquinha? Você tem que dar vários esparos ali no inimigo e tudo para poder efetivar, né? Eu estou pensando nas palavras que o YouTube é f***. Mas, enfim, cara, na vida real não é bem assim, não. Um tiro bem colocado ali resolve, com certeza. Mas, está aí, geralmente o casamento aqui é a K47 e a Glock. Esse é um combo muito da hora. Mas, para quem não é, não joga no time dos terror, tem também a Colt M4. Essa aqui é uma R15, viu, pessoal? 5, 5, 6, sim, é um Colt. Ela está nessa cor aqui, foi o mais parecido que eu encontrei aqui para mostrar para vocês. No jogo, ela tem duas versões dela. Uma com o carry handle aqui, com a alça de mão, toda preta, né? E com o aparelho na ponta aqui, que o YouTube não gosta que cita o nome dele. Mas, enfim, e tem uma de 25 de capacidade no jogo, vai entender. A real é 30 de capacidade em 5, 5, 6. E tem a versão dela também, só que com um guarda-mão aqui, com um pouquinho diferente só. E aí, trocaram o nome dela, chamaram de M4A4. E ele tem 30 de capacidade. Deve ser por questão de balanço ali do jogo e tudo, jogabilidade. Mas não faz muito sentido na vida real. É uma arma que o brasileiro também tem acesso, apesar de ser calibre restrito. Pode ser caque e ter acesso. Mas, temos a nacional aí, o Taurus T4, já é mais acessível. Inclusive, está ali na casa de uma Glock. Mas, não deixa de ser uma arma bacana. Essa aqui é a Colt, né? É legítima. Essa cor aqui é uma edição especial deles. Mas, enfim, no jogo tem tudo com até cor. Até cor de rosa. E o tipo de uso dela? Pessoal, geralmente é o uso policial. Para a defesa residencial é fantástico. Ela tem pouquíssimo recuo. Porém, existe aquela questão burocrática. Questão do calibre restrito, né? Mas, enfim. É baixíssimo recuo. Capacidade muito boa. Os insumos e munições encontra facilmente aqui no Brasil. É bem tranquilo, inclusive. Recarga e tudo. É um rifle, pessoal. Que eu admiro muito. Esse aqui da Colt. Dá para ver que tem um acabamento muito da hora. Muito bonito mesmo. Não é aquela coisa de... Nossa, não é um Daniel Defense. Esse, lógico, né? Tem rifles aí que tem um acabamento bem melhor. Talvez eu faça um vídeo só dessa aqui para vocês verem. E mostrar em detalhes. Mas, poxa. Sabe ser bonito, viu? Cara, esses rifles da Colt. Tem uns 5 aqui do meu lado. E o pessoal estava usando bastante em questão do manejo do Java Porco. É um calibre, assim, que nem sempre vai atender. Dependendo de onde você acerta, lógico, né? No Java Porco. Dependendo do tamanho do Java Porco. Pode não ser tão efetivo quanto um .308. Mas, para uso policial. Defesa residencial ali. No caso, já expliquei isso. Questões, legislação seria... Se não fosse tanto empecilho, seria excelente. Mas, pessoal, é uma arma fantástica. É muito precisa. Muito... Você pode ajustar ela. Você pode montar ela da forma que você quer. Ela aceita muita melhoria. Mantendo ali o time dos CTs, né? O pessoal que joga aí sabe o que eu estou falando. Essa aqui é uma USP. Vocês devem estar achando estranha porque ela está com lanterna. E está faltando algo aqui na ponta, não está? Pois é. Enfim, essa é uma arma muito rara aqui no Brasil porque não fez tanto sucesso. Aqui é mais fácil você encontrar a irmã dela, a irmã mais atualizada dela, a VP9. É muito parecida, só que muito melhor. Pessoal, essa aqui é no sistema de dupla ação. Ou seja, todas elas estão frias, viu, pessoal? Ela é a que entra na ação dupla e após o primeiro disparo... Opa, está com o carregador vazio aqui. Após o primeiro disparo, vai cair na ação simples, né? Vocês podem ver o gatilho até voltou. Pessoal que não entende muito. Mas é um sistema que hoje está ficando meio que atrasado. Não significa que é ruim. Mas hoje estão usando bastante Strike Fire, que é o sistema aqui da Glock, né? O similar é o híbrido. Hoje as forças policiais estão preferindo essa. É um sistema muito mais simples, muito confiável. Não tem esse cão aqui exposto. Para alguns isso é desvantagem, para outros é vantagem, mas é questão de gosto. Enfim, é uma pistola bem robustona, bem parruda. Essa aqui, no caso, é em .40 Smith-Wesson. No jogo é a USP, se eu não me engano. Ela é o calibre .45 ACP. .45 ACP. E está aí, cara. É uma arma, assim, que eu entendi por que atualizaram ela. Ela é um pouco mais atrasada, meio parrudona, muito grandona, muito... É uma pistola grande, cara. Você pega ela em mão, se puder até mostrar em detalhes aí para o pessoal ver. Eu achei ela muito parrudona. O sistema dela, o gatilho... Eu acho que está um pouco atrasado para o que tem hoje, né? Não significa que ela é ruim. Acredito que muitos vão... Ainda preferem ela. Mas em comparação com a irmã dela, a VP9... A VP9 está dando de mil, viu? Pelo menos é a preferência pessoal minha. Mas no jogo, né? O que importa é só clicar lá no mouse e o trem funcionar. Pô, e agora tem uma muito bacana aqui. Muito rara também, pessoal. Vocês não sabem tanto que isso aqui é raro no Brasil. Pelo menos na mão de civis, né? Geralmente as forças policiais... A polícia federal usa bastante. Inclusive esse combo aqui, né? Glock e MP5, né? Essa aqui é uma HK. Ela é alemã. Famosa... Nossa, cara. Essa aqui ficou muito famosa, essa MP5. Em vários conflitos aí que tiveram que usar. E algumas operações que ficaram muito famosas. Mas enfim. Pô, vocês devem ter... Não só do jogo, mas de filme. Aparece demais. Cara, é uma 9mm. Pequenininha. Não tão leve. Ela é pesadinha. Eu achei ela pesada. O acabamento dela, pessoal. Eu vou fazer um vídeo só dela. Vou mostrar pra vocês depois em detalhes. Cara, o acabamento... Pela fama que ela tem de altíssima qualidade. Eu acredito que seja em questão de confiança. Porque de acabamento... Eu fiquei assim... Poxa. Eu esperava mais. Mas a arma tem uma fama de ser praticamente indestrutível. E quase nunca falhar. Isso aí eu acho que é inquestionável. Mas, cara. Ela é uma 30 de capacidade aqui nesse carregador. 39mm, 9mm parabelo. É pequena. Sistema dela tudo... Nossa, tá dura pra caramba. Caramba, ela é muito dura. Deve ser um... Esse aqui com recarga deve ser horrível. Mas enfim. No Brasil, se você encontrasse uma, seria na mão de colecionador. Esqueça. Tentar achar uma. Ah, vou achar uma em loja. Não. Você não vai achar. Não vai achar. Esse aqui é na mão de colecionador. E esse cara... Não adianta nem tentar insistir. Provavelmente ele não se desfaz. É uma peça muito rara. É muita sorte eu ter uma dessa aqui pra poder gravar pra vocês. Viu, pessoal? E ainda mais nessas condições que ela tá. Ela tá perfeita. Vou fazer um vídeo só dela depois que ela merece. Mas enfim. Se tivesse, pudesse, né? Seria uma arma excepcional pra defesa residencial. Uso policial, né? Ela é muito famosa nisso. Pro java porco? Mais ou menos. Ela tem calibres melhores. Mas achei que funcionaria sim também. E galera. É uma arma que vocês viram, né? Fica pequenininha. Pode estender... Opa! Pode estender ela. A coronha. Cara, ela é muito bonitinha. Nossa, cara. Eu fico pensando... Poxa, eu fiquei tantos anos da minha vida jogando Counter Strike. Finalmente pegar esse tanto de equipamento aqui em mãos. É um sonho realizando. E galera. Tem as opções mais viáveis, entre aspas. Existe a Sig Sauer MPX. Essa aqui é... Provavelmente o cano dela é algo em torno de 8 polegadas. A MPX tem a versão de 8,5. Tem a versão de 4 polegadas. E tem a versão de 16 polegadas. No Brasil você vai encontrar de 16. Que é a versão de competição, né? É diferente um pouquinho da proposta. Mas quanto maior o cano, mais preciso, mais forte, né? Mas menos tático. Tem essas desvantagens. E a Taurus parece que vai lançar... Parece não. Eu peguei ela em mãos. A SMG9. Que basicamente seria uma dessa aqui. É uma mistura dela, na verdade. Uma mistura de MPX da SIG com essa MP5 da HK. E devem estar lançando aí no Brasil em qualquer momento. Não sei quando. Não me perguntem. Não sei. Mas peguei ela em mãos. Achei bem bacana. E a quanto sairia, não faço ideia, pessoal. Mas achei bem bacana. E tá aí, pessoal. Essa aqui era muito famosa nos Counter Strike mais antigos. Relançaram ela no Counter Strike Global Ofensivo, né? Com aquele aparelho que o YouTube odeia que fala. Mas vai ter um vídeo só dela aí no canal, viu? Pessoal, o Monstro Desert Eagle 0.50 Action Express. Não confundam com 0.50 BMG. É totalmente diferente. 7 de capacidade. Ela tem a versão em 44 Magnum. Que é a que eu recomendaria pra você brasileiro. Por quê? Primeiro, esse aqui é um Monstro, né? Mas nem tanto assim. Se você for olhar, ela tem mais ou menos de energia uns 700 J a menos que o 454 Cazoo. É muito forte? É muito forte. Mas não é aquilo tudo que aparenta ser. Eu vou fazer um vídeo dela também, inclusive testando e comparando com a 44 Magnum. Mas por que que se você estiver me assistindo, tiver o seu CR, né? For maior de 25, tiver a condição, né? Todas as possibilidades, a gente tem uma dessa. Que só encontra importada. Não peguem 0.50 Action Express. Não peguem. Por quê? A munição não acha aqui. Não tem. Pode procurar. Não tem. Teria que fazer uma segunda importação e vai sair absurdamente salgado. Então não dá. Pro brasileiro tem que ser a 44 Magnum. Fora que esse 0.50 Action Express, esse calibre, ele dá muita pane nessa aqui, né? Não foi um projeto tão bem interessante. Mas enfim. É divertido e no jogo é bonito pra caramba. Faz um barulho esquisito. É linda. Olha uma Glock do lado dela. Fica ali. Fica pequena, cara. Fica pequena. Esse aqui... Se você pega uma dessa na mão, a primeira coisa que você... A primeira impressão que você tem é que você assusta do tamanho dela. E segundo, do peso. Ela pesa 2 kg. Enquanto uma dessa aqui pesa umas 800 gramas, 700 e pouquinho. Exageradamente pesado e grande. Tudo dela é exagerado. Já tem vídeo dela aí no canal, mas eu vou fazer outros porque essa aqui é 50. E pessoal, seria bem bacana se um dia chegasse a um ponto que tivesse essa opção desse calibre aqui no Brasil. Mas duvido, duvido. É uma arma que dá pra contar nos dedos quantos aqui no Brasil tem nessa opção de calibre. Então não tem demanda. Mas no Counter Strike é lindo. O jogo é tudo lindo, né pessoal? Mas enfim. Pra colecionismo, poxa. É uma baita peça. Se chegar no stand e der um disparo apenas com esse aqui, você vira amigo de todo mundo no stand. Todo mundo aí querer ver ela. Todo mundo aí querer conversar ali com você. O uso esportivo. Horrível. Tudo dela é horrível. A empunhadura dela não é legal. A capacidade 7 mais 1 não é nada pra uso esportivo. Não compensa de forma alguma. Mas, como eu disse, colecionismo, diversão, hobby, coleção, excepcional. Defesa residencial tem calibre muito melhor. Um 9mm você vai estar muito mais seguro do que com um .50 Action Express. Por quê? Se aparecer um só agressor, beleza, né pessoal? Se você acertar o tiro de primeiro, beleza. Agora imagina que você erra ou imagina que tem mais de um agressor. Esquece isso daqui. 44 Magno é forte pra caramba. Fica 1 a mais de capacidade. 8 mais 1, né? Mas mesmo assim não recomendaria de forma alguma pra defesa. Isso aqui é só pra diversão, colecionismo e hobby. E agora pessoal, ela já mudou de nome, se eu não me engano, no Counter Strike. Chamavam ela de Uzi, depois agora chama de Mach 10. Essa aqui na minha mão, pessoal, ela não é a original. Ela é a Cobra... Cobrai. Cobra Y. Ela é em 380 CP. É um calibre assim, um pouco diferente, né? Essa aqui não é a versão mais parecida. Cara, ela não informa a capacidade. Eu vou pesquisar e colocar aí pra vocês. Chuto aqui que cabe pelo menos umas 20 a 25 de 380, talvez 30. Sendo bem otimista. E pessoal, essa arma aqui, ela é horrível. É horrível. Empunhadura, tudo dela é ruim. O acabamento dela é horrível. Sim, pro jogo é tudo lindo, né? Porque você só clica no mouse e vai e tenta controlar lá o recuo. Mas cara, que arma toda durona, mal feita. Tá aí, ó. Coronha dela. Tudo dela fica mal encaixado em você. Escorrega pra caramba. Eu fico imaginando atirar com esse aqui. O tanque deve ser estranho. Divertido? Acredito que sim. Útil? Não. Colecionável, muito legal. Muito bonitinha, pessoal. Dá uma olhada. Pessoal, essa aqui é a rainha dos mitos. É a 5-7 da FN. Ela é uma pistola, assim, que no Brasil tava proibidaça por conta do calibre e por conta de vários mitos que ela atravessa colete balístico e não sei o que lá, não sei o que lá. Pessoal, tem munição de tudo quanto é calibre que atravessa colete balístico. E essa aqui, nada mais é do que, ela é muito similar a um, a energia de um 9mm, não tem muita coisa de especial nela. No jogo ela é linda, principalmente porque ela tem 20 de capacidade aqui nesse carregador. Ela é como se fosse uma munição de um pequeno fuzil. Ela é bem pequenininha, é como se fosse um Mini 556. Eu até mostro aí pra vocês na tela, vocês dão uma olhada como que é a munição dela. É bem bacana. Mas galera, pegando em mãos assim, a gente vê na internet, é tudo lindo, né? Mas pegando em mãos, ela é puro plástico. E quando eu falo puro plástico, o ferrolho é de plástico. Dá pra ver que ela não é uma arma, assim, dos melhores acabamentos em comparação com outras que estão aqui na mesa. Eu fiquei até meio decepcionado, sabe? Com essa arma aqui. Eu esperava muita coisa dela, pelo tanto de fama que ela tem. O exército brasileiro ter tanto preconceito com essa arma aqui, poxa, ficou tanto tempo aí proibido. Por conta de mito. De conversa fiada que os outros acreditam. Primeiro que nem tem essa munição aqui, mesmo se ela fosse calibre permitido, não acharia a munição dela aqui. Então é o tipo de arma que seria pra colecionismo. Eu jamais trocaria um 9mm ou 1.40 Smith & Wesson por um 5.7. Não. Esse aqui é caro. Não é tanto a arma lá fora quanto a munição lá fora. É salgado. Aqui nem se fala, então, ainda mais com quem não acha, né? Mas eu vou fazer um vídeo aí pra vocês de teste em breve. Mas, poxa, é uma arma, assim, pra colecionismo. Não usaria pra defesa. Ainda mais por ser um calibre tão exótico aqui no Brasil. E, poxa, eu tenho minhas dúvidas quanto a esse acabamento aqui. Vocês vão ver no vídeo especial dela. Pessoal, deixei o melhor aqui pro final. A AWP, que essa aqui é o Hamilton 700. Sim, é um Hamilton 700. É com a coronha dela, né? É uma versão... Essas coronhas você encontra, sim. E existem pra outros modelos também, mas é bem famosa no Hamilton 700. Então, você que tem um ou pretende ter, ó, saiba que você consegue encontrar. Gigantesca. Acho que no Counter-Strike deveria usar calibre 308, porque é um calibre mais de uso policial, né? Geralmente, quando o pessoal vai pra conflito, alguma guerra, eles usam o 300, o Inchester Magnum ou o 338 Lapua. Ela tem nesses calibres também. Inclusive, é até mais popular nesses calibres. É uma arma de altíssima precisão. No caso, essa aqui é um Hamilton 700, mas estamos falando da AWM. Altíssima precisão, longas distâncias. No caso, essa aqui seria algo mais pra civil, né? Algo mais pra colecionador, pra competição. Excelente. Pra Java Porco também. Excelente. A de espera ali, você fazer um manejo ali de espera. Fica muito bom. E sim, o brasileiro tem acesso a esse aqui. Inclusive, eu recomendo muito no calibre 308 o Inchester. Por ser bem mais acessível e ser bem mais fácil de encontrar. Aqui em cima dela, pessoal, é uma Night Force. Esse bichinho aqui, acho que custa uns dois ou três rifles desse. Sério, essa aqui é exagerada. Nível de qualidade dessa aqui também. É um dos... É das Ferraris. Dessas miras, né? Pessoal, essa aqui eu ainda não descobri qual modelo é ela. E... Nossa, o carregador aqui de cinco tiros monofilar. Poxa, não é um 308. Esse aqui é um 300 Winchester Magnum. Cara, é muito mais forte que o 308. Esse aqui, sim, é um calibre bem utilizado na AWM. E esse calibre é o maior, sim, que é recomendado pra nós brasileiros. Por quê? Porque o 300 Winchester Magnum ainda encontra insumos, ainda encontra com mais facilidade as munições aqui no Brasil. Então, se você aí gosta desse tiro de longa distância, que é seu sniper ali, 300 Winchester Magnum seria o topo aqui recomendado no Brasil. Mais do que isso, por exemplo, 338. Tem um Barrett aqui, 338 Lapuca. Eu vou mostrar em breve aí nos vídeos pra vocês. Mas, pessoal, esse aqui é o recomendado pra quem quer o máximo, né? Aqui no Brasil. Agora, você quer ter um excelente calibre, 308 Winchester. Já tem até vídeo aí falando disso no canal. Cara, é fantástico. Essa coronha é toda ajustável aqui. Muito linda. Poxa, que isso. E é lindo no jogo, né, pessoal? Lindo no jogo. A vida real é mais ainda. Pesa uma tonelada. Esse aqui deve estar pesando mais ou menos uns 7 a 8 quilos. É muito pesado. É totalmente desbalanceado. O peso tá tudo na ponta. Mas, cara, eu tenho certeza que vocês aí que assistem, se não gostar, pelo menos respeita esse tipo de arma. Porque é rifle de longo alcance. É show demais. Ainda mais essa aqui, quem jogou o Counter-Strike. Com certeza, ou já passou raiva contra uma, ou é apaixonado numa dessa. Mas, enfim, o vídeo que vocês viram é mais focado em tipo de uso aqui pra nós brasileiros, né? Sabemos que todas essas aqui são possíveis de você, um civil, ter elas. De forma legal, lógico, né? Mas, é preciso do CR. Tem que ter mais de 25 anos, cumprir os requisitos legais. E muitas dessas aqui, infelizmente, é salgadinho e não encontra aqui no Brasil. Algumas, sim, encontra com bastante facilidade, por exemplo, a Glock. Mas, infelizmente, algumas ficam mais difíceis. Depende muito dos mercados estrangeiros, né? Mas, enfim, pessoal. Vou passar o take aproximado delas. Lembrando que no canal vai ter mais vídeos detalhados, inclusive testando a maioria dessas aqui. Então, não se esqueça de se inscrever e curtir. E dar uma olhadinha, que coisa mais linda. E dar uma olhadinha, que coisa mais linda.